É o que esse daqui? É o clube da luta? É, ele aí. Você tá no clube dos atrasado, hein? É. Desculpa, velho. Oi, né? É verdade, já que o Crazy chegou, né? Pode ser aí, é o Crazy. Ah, o Crazy entra, acho que teria sido eliminado, você não acha? Poxa, né? Ele é bom, ele é bom, não dá pra plantelar comigo. Tá, vai lá, Drank, 1x4. 1x4, tirando 3. Não, não, 1x4, qual você quer? 1. 1. Ah, não, não, 1x4. Nooo. Olha o Atchers, mano, ele tem um mega, não, não. É hora de testar, então. Nossa, a Latizada. É hora de testar. Atchers, grande Atchers. Ah, vou começar a ver isso aqui porque é Special, e o Special dele dá um boost bem grande quando ele vira Mega. Oh, Malin, Drank, 1x4. Nossa, eu nem sabia que existia Mega Atchers. Existe Atchers e Atchers. Caraca, que bonito. Dá até a cor, muda até a cor, fica lindo. Aí. Obrigado. Ah, Drank, já tomou. Essa aqui é forte, hein, Drank. Nossa, o grande, o grande, o grande. Olha o grande, vai ter o... Você tá falando com o Rei Mamacu, né, então? Esse é o Rei Mamacu. Tá bom, então toma. Olha o Rei aí. Bom, cobrou. E aí, ô Drank, seu time tá bom, hein? Eu sei que tá, só não sei jogar. Ó, gente, o que que tá acontecendo aqui, gente? Bom, a gente... A gente... Véio, a gente tá começando uma batalha de teste porque a gente vai começar o torneio valendo a Master Ball. Então, antes a gente tá todo mundo batalhando um contra o outro pra ver os times. Bom, depois alguém te explica as regras. E aí, ô Crinzo, vamos ao final? Calma aí, calma aí. Você tá me chamando pra perder? Pode querer, não pode querer. Aí eu per... Beleza, vai, vamos lá. Não, toque esse primeiro Pokémon que eu sei que você... No 3, nos 3, nos 3, nos 3 toca junto, vai. Beleza. 1, 3 e... Bom, galera, eu vou cortar aqui a parte da luta do Inei e do Crinzo porque o vídeo é meu e não sou eu lutando. Então, se vocês quiserem ver a batalha deles, é bom vocês assistirem os vídeos deles, né? Porque, assim, galera, eu acho que não ficaria interessante no meu vídeo ficar 8 minutos de batalha do Inei e do Crinzo. Então, bom. O vídeo é meu, tem que aparecer batalhas minhas, coisas minhas. Não é sendo grosso ou arrogante, mas eu quero fazer o melhor vídeo possível pra vocês e o mais interessante também. Então, eu acho que quem tá no meu canal quer ver eu jogando e não outras pessoas. E por isso eu vou estar cortando essa batalha. Então, qualquer coisa, vocês assistem lá no canal do Crinzo ou no canal do Inei. E desculpa aí quem se ofendeu ou quem queria assistir, beleza? Então, bora cortar porque agora eu vou colocar as minhas partes, que é o que eu acho interessante pro meu vídeo e pro meu canal. Então, é isso. Tamo junto e é nóis. Bom, galera, então assim começa o novo Pixelmon Guerra? É... Desse jeito? Desse jeito eu mesmo? É, foi um bom teste de início, mano. Todo mundo contra todo mundo. Foi divertido, mano. Ô, louco, Crassin Dragonite, que lindo, velho. Eu, eu, obrigado. Eu... Bom, detalhe bem importante, tá? Vocês podem tanto fazer um ginásio fora da vila, quanto dentro da vila. Se quiser ter um ginásio, um lugar de treino, você pode fazer o que você quiser, mano. Assim, é o que vocês quiserem. Se quiser utilizar a mesma casa, pode utilizar, que vocês vão precisar de um lugar pra dormir, pra se estabilizar, né? Nossa. Ô, Inei, eu posso fazer um ginásio de... Nossa, o aconchego fica onde, Inei? Hã? Nossa, o aconchego fica onde? É, o aconchego, como assim, o que você falou? Ué, nó vai dormir junto, não? Meu Deus. Meu Deus. Ô, Inei, eu posso fazer um desafio, então, pra todo mundo que tá aqui? Não. Ué, você tem uma Master Ball pra oferecer? Não, não, não. Bota seu Pokémon, como é? É assim, é um teste de dignidade, eu diria. Ah, beleza, eu tô indo embora, eu não ligo muito. Nossa, velho, eu ia fazer um ginásio tipo fogo e, bom, eu ia ganhar um prêmio quem me derrotasse lá. Que prêmio, que prêmio? Qual é o prêmio, mano? Começa aí. Um reconhecimento. Ah, foi bom. Tchau, tchau, tchau. É nóis, galera, falou pra vocês, mano. Nossa, velho, os caras não gostaram da minha ideia, velho. Fala aí. Ô, Crinzo, vem aqui comigo, Crinzo. Cara, eu quero falar com o Crinzo, galera. Crinzo, 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 Crinzo. O que que aconteceu? Mano, é o seguinte. Calma, calma, calma. Explica aí pra mim, Quintus, o que que tá acontecendo? Mano, a gente tá no guerra, não sei se você percebeu. Acabou com o Guerra de Naruto. Vamos pique seu mão. E vai ser valendo a Master Ball. Teremos sete dias, sete dias, pra upar Pokémon. Pode trocar de time, pode mudar Pokémon. E dentro desses sete dias, pessoas podem se desafiar. Então, eu recomendo você ficar bem longe de todo mundo. Porque é um desafio, você não pode recusar. Você só tem que aceitar. Mas tem um porém. Você tem que ser uma proposta de igual pra igual. Por exemplo, eu posso, vamos supor, Crazy, eu quero seu Zeraora em troca, sei lá, do meu... Do meu... É, mais de cá. Você pode recusar, porque não é de papal. Mas só fala, Crazy, eu te dou o meu... O meu Zekoron. Eu boto o meu Zekoron em troca do seu Zeraora. Aí sim, você não tem como recusar. E aí, a gente vai batalhar e ganhar. Vai passar o Zeraora pra mim, entendeu? Caraca, e aí, Crazy, mano? Não necessariamente pode ser Pokémon, pode ser Pokébola, pode ser item, essas coisas. Eu acabei de chegar, eu tô meio perdido. Só que, então, eu dei uma treinada no meu time. Eu fiquei, tipo, três horas jogando. E o meu time tá assim, mano. Esse é o meu time até agora. Você quer fazer uma batalhada? Sim, sim, por favor, cara. Por favor, que eu tô muito perdido. Nossa, cara, aconteceu tudo isso. E, tipo, em alguns minutos que eu fiquei fora, velho. É, eu vou tacar minha feira moça aqui. Beleza. Falando nisso, mano, eu tenho um... Mano, eu tenho um Pokémon pra oferecer depois contigo, trocar normal como amigo. Não, mas eu vou te ajudar também, cara. A gente é dupla, esqueceu? É, porque eu não gostei desse Pokémon aqui não, velho. Nossa, é a Naganadel, não é? É, a Naganadel. Só que ele não é tão forte assim, velho. Nossa, mas a Poipole é mó bonitinha, né, mano? A Poipole é mó bonita. Tá, vamos então? Vamos, vamos. Vou testar minha feira moça aqui, é muito roubada. Beleza, eu vou testar esse daqui, porque você vai entender. Se eu não morrer em HitEQ, o que ele faz? Vamos. Acho que você vai morrer... Não, eu não morri em HitEQ. Tá, qual elemento ele é? Esse aqui, o meu, ele é inseto... Ah, é verdade, meu inseto. Inseto e lutador. Entendi. Tá bom. Eu acho que esse que eu tinha que atacar inseto. Não, tem problema não, você derrotou ele, né? Inseto e lutador. Tá sério, hein, a Poipole tá sério, hein? Não, não, demorou. Cara... Nossa, é muito fraco quanto isso é minha feromosa. Ela passa a sala de qualquer Dark lutador, ele vai morrer. Ó, tu tem Marvel, né? Tem, tem a Mega, você que me ajudou, pô, esqueceu? Falando nisso, a gente tem que ficar muito esperto com isso. A gente tem que pegar Pokémon, porque é o seguinte... Vai usar como moeda de troca, né? Não, eu não sou moeda de troca. Agora a gente se preparar pro que vai vir. Porque se acontecer o que eu tô pensando, o negócio vai dar ruim pra nós. Nossa, eu coloquei um psíquico, seu lutador. O... O Inê, ele... Não sei o que ele falou com o Dunk, né? Sim. Então, é o seguinte... Como eu disse, a parada de Pokémon pode trocar. E eu acho que ele vai querer um Pokémon do Inê, do Dunk. Vai? Que é um de Pokémon mais forte de todos, que se tiver na minha mão, ou na mão do Inê, não vai ter ele discussão. Vai ser vencedor. Qual Pokémon é? Cartana. Cartana? Se ele pegar a Cartana do Dunk, vai dar ruim pra nós. Então, eu tenho que ver qual a fraqueza pra acabar com essa Cartana antes que isso fique pior. Beleza. Cara, eu acho que o meu time tá razoavelmente bom. Seu time tá bom, até. Seu time tá bom. Deixa eu testar. Eu quero testar esse bicho aqui. Vamos ver. Nossa, eu não lembro qual elemento dela, véi. Não é ganha de um. Ela é Poison aí? Poison e Dragão. Ah, pode ser Dragão. Nossa, eu acho que eu tô mais de kill. Não, não. Vou não. Vou não ser. Tá aqui o voador. Beleza. Nossa, mas ela dá dano, hein? É super efetivo, mano. Beleza. Vai lá. Agora, não sei. Agora os três mais fortes do meu time. Vou colocar a mais forte. Cara, se eu atacar primeiro, eu ganho. Não, acho que não. Vamos ver. É, não ataca primeiro. Beleza, eu não lembro qual tipo dela. Ela é meio mais fada do que ferro. Qual tipo é dela? Ela é fada e ferro. Cara, bugou a batalha. Bugou não, bugou não. Bugou. Eu não consigo escolher o Pokémon. Sério? Aí, tá tudo isso aí. Sai aí da batalha. Aí, né? Sai do jeito que parou. Pode ser? Calma. Eu não tô conseguindo. Aí, pô. Tá, do jeito que parou. Pera aí, pera aí. Ela é qual tipo mesmo? Ela é ferro e... E fada. Ataca isso. Ferro e fada, né? Cara, eu não sei se vai dar dano... Então, ataque... O que vai dar dano, Silvio? Ah, um ataque elétrico? Eu tô falando eu. Tô falando eu. Não, você vai dar dano, eu acho. É, move em Z. É, boa. Nossa, Z move é foda. Olha aí. Ah, agora você conseguiu um Sylvan. Você sobreviveu a um ataque. Só que tem um ataque que vai matar Sylvan. Nossa, eu queria testar ele. Esse ataque de ferro, ele tira a minha vida, mas dá muito dano. Ó, coloca um pokémon que eu acho que o Sylvan tanca pelo menos um ataque. Só pra eu fazer um teste. Ó, eu também tenho um pokémon... Eu tenho dois pokémon que eu também não usei, que é o Ferrinho e o Reatran. Oi? Ainda vou colocar um pokémon. Beleza. Tá, cai. Ó. Calma, vou vir aqui pra ficar de volta igual. E... P. Nossa, Crazy. Hum. Eu lembrei de uma parada. Qual? Calma, joguei errado. Eu tenho um pokémon. Tá. É... Deixa eu matar ele. Tem um... Nossa, deu ruim. Por quê? Porque eu sou de... Um... 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 Um pata a Kartana. Qual? Que dá quatro vezes de dano. Pokémon de fogo. Não, é. Eu tenho um bom de fogo. Porque Kartana, ela é... Ferro e Grama. Nossa, Crazy. Tá, poxa. Mas eu sou o ataque mais fraco, velho. Foi mal. Tá, poxa. Vamos ver. Deixa eu sair. Sai da batalha, sai da batalha. Tu vai atacar primeiro. Não vai atacar primeiro. Será? Eu vou usar meu... Eu vou usar meu mimiquinho que tem sword dance. Beleza, boa. É que eu quero usar o Calm Mind e depois usar o Moon Blast. Será que vai dar dano, o Calm Mind e depois o Moon Blast? Não sei, velho. Caraca, tu quer dizer que isso daqui é um guerra pico seu mão, velho. Não falo nisso, velho. Você tem Reatran aí? Tenho. Você vai usar ele? Cara, sendo bem sincero, eu não sei. Por enquanto, a minha equipe tá assim, ó. Se você quiser trocar ele pro Naganadel, só tá lá. Eu tava pensando em usar o Reatran, na real, no lugar do Tiranitar, mano. O meu Tiranitar tá bem inútil, velho. Não sei, velho. Tiranitar é um Pokémon bom. Não, ele é um Pokémon bom, mas bom. Eu tenho o Ferrinho. Eu acho que o Ferrinho é melhor, na real. Olha, esse que eu vou ativar até agora. Cara, deixa eu ver só os status do Tiranitar aqui. Quem é o Ferrinho? O Ferrinho é o meu B-Sharp. Ah, tá. Então. Não sei, não sei. Não sei, porque vai tomar dano nenhum jeito. Só que Tiranitar, ele tem uma boa que... Ele mata a maioria dos Pokémon lendários, então... Ah, não sei. Se quiser educar esse teu Reatran aí por um Naganadel ou, sei lá, deixa eu ver. Sei lá, um outro lendário, mano. Não sei, a gente pode negociar esse daí. Mas vem aqui, vem aqui, rapidão. Ó, joga o seu... Qualquer Pokémon aí? É que também tá leve bem baixinho, mano. O Silvio, eu não consegui ocupar tanto. Vou, bem baixinho, mano. Vou usar a sua redidência, só. Ó, calma... Ó, calma a Mide. Ó, vai subir todos os meus negócios, ó. Beleza. Ó, subiu tudo. Bora, vamos lá. Moon Blast. Vamos ver se é forte. Não, Musa. Você vai usar no Pokémon que é falha, velho. Mas, só pode fazer um teste. Tá, troca de Pokémon aí. Coloca qualquer um. Um que seja forte, só pra ver o dano que dá. Seja fraco, na verdade. Não, que seja forte, só pra ver o dano que dá. Vamos ver. Deu hit kill? Deu, porque... Tá nem certo. Deixa eu ver, coloca mais um. Deixa eu colocar... Sei lá. Vai. Eu quero ver se o bufado é bom, velho. Não, essa daí não vai tomar dano. Ele é fada também, não é? Vamos ver. Ah, mas tá bom, meu Silvio, mano. Investe nele, investe nele. Não, vou investir. Não, tá bom, tá bom. Só isso que eu queria ver. Caraca, tá muito bom, velho. É, mano... Vai, pode ser a batalha. Mas é isso, Crazy. Se você quiser matar isso aqui... Se você quiser... Por algum acaso... Hum... Na Ganadel. Só me falar. Porque eu vou atrás de muito lendário. Eu não gostei do meu Ganadel. Cara, pode ser, mas eu vou... Eu vou pensar, velho. Ah, pode ver. Porque a minha treba é bom. Pra mim. Não, é muito boa, é muito boa. Cara, na real, mano, eu tenho que deixar a minha equipe mais forte. Sabe o que eu vou fazer? Quem você acha que estão... Que nível de força é do meu nível de força? Eu quero testar o nível de força dos outros. Kratos, eu tenho nível de força. Cara, eu vou desafiar o Kratos, que tá aqui agora. Mas vai desafiar valendo alguma coisa? Não, não. Só por... Não, não desafiar, mas tipo, chamar ele pra uma batalha teste. Ah, vai lá, boa sorte. Será que vai dar bom? Oh, valeu, Crinzo. Ah, quando eu fui desafiar o Kratos, ele saiu da partida. Deixa eu ver se eu canto aqui. Kã. Nossa, eu vou falar pra ele. Nossa, eu preciso falar com o Kã, velho. Beleza. Olha o Kã, mano. Ah, aqui tem um treinador, mano. Cara, galera, falando nisso, começou o torneio, velho. Enfim. Eu cheguei depois, eu não sei muita coisa que tá acontecendo. Só que vocês vão ter que comentar tudo pra mim. Qual equipe que eu uso. Qual Pokémon eu vou investir. E etc. Eu quero mostrar pra vocês. Primeiro eu vou usar o Celebi, que é o Cotonete. Tipo, bom, eu preciso usar o meu Celebi. Ele é muito bom, ele é muito rápido. Ele é um Pokémon pra equipe. Eu vou falar com ele, por que você vai usar o Celebi? Cara, porque ele tem esse ataque aqui. É uma semente que ele planta no campo do inimigo. E a cada rodada que passar, ele vai tirar a vida do inimigo e vai dar a vida pra mim. Ou seja, eu sempre vou estar ganhando vida, tá ligado? Então isso daí é bem bom. O Celebi não é um Pokémon tão forte, eu assumo. Mas ele é um baita Pokémon pra equipe. Então ele pode ajudar, tá ligado? Ele vai curar a vida de todo mundo. Também eu quero usar o meu Lúcio. Tipo, não tem como deixar o Lúcio de fora. Ele é o meu melhor Pokémon. Não tem. Não tem como deixar o meu Lúcio de fora, tá ligado? De longe ele é o meu melhor Pokémon. Ele é muito, muito bom. Ele é muito rápido, beleza? Terceiro eu vou usar o Zeraora. Que, mano, o Zeraora tem 360 de Speed, véi. O meu Zeraora é muito OP. Tipo, ele é muito overpower. Então eu vou estar usando o meu Zeraora. Olha o Speed desse bicho, mano. Olha o Speed desse bicho, véi. Então eu vou usar também esse daqui, que é o Adamant. Que é o meu Pokémon inicial. Ele é bom. Ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá ligado? Também pretendo pegar mais Pokémon, galera. Então, mano, vocês comentam quais Pokémon eu posso pegar. Vocês dão o máximo de dica aí pra mim, por favor, beleza? Também vamos ver aqui. Tem a Fada Sensata, que é tímida, como vocês sabem, né? É a evolução lá da minha Ive. Então, mano, ela tá bem forte, bem forte mesmo. Beleza? Então tá, tipo, bem tranquilo. Tem o Tiranitar, que eu tô pensando em tirar o Tiranitar, mano. Sendo bem sincero, o Tiranitar tá sendo muito inútil na minha equipe, mano. Ele tá sendo muito, muito, tipo, muito inútil na minha equipe. E eu tô confuso se eu uso o meu B-Sharp, tá ligado? Porque, pô, o B-Sharp é Jolie. Só que ele não tá tão rápido também por conta do level. Mas não sei, o B-Sharp não tá tão rápido por algum motivo. Ou se eu uso o Reatran. O Reatran, ele é melhor em todos. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, o Reatran é melhor. Ele tem mais vida e tem tudo. Ele é tudo melhor do que esse meu bicho aqui, velho. Só que o problema é... Ele tem um movimento muito bom, que é o Sword Dance, tá ligado? Então eu posso estar usando. Tem esse daqui, que é o Fly Godamante. Vocês falaram pra mim que é melhor ficar com o Dragonite mesmo. Então eu posso estar ficando com o Dragonite ao invés dele, tá? O Kanto já tá aqui. Tá. Cadê o Kahn? Eu vou ir atrás... Mano, eu vou ir muito em busca do Kahn, cara. Mas eu vou tirar o barulho dessa chuva, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cadê o barulho da chuva, mano? Músicas e som. Nossa, mano. Tira o barulho da chuva, velho. Cadê? É... Vem aonde fica as... Aqui. Ô, Kahn. Oi. Eu tô meio de fora do que que tá acontecendo. Só que... Bom... Falaram que deu ruim, entre aspas. Só que eu tô com medo, mano. Você tem coragem... Não, coragem não, né? Coragem é óbvio que você tem. Você é um cara muito de responsa. Mas você tem moral, tipo, de testar meus Pokémon comigo, por favor? Não tô tão forte, velho. É, rapaziada. Boa noite, meu Deus. Mas antes eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Como é que eu uso isso aqui? Óbvio. Cara, você vai ter que matar uns 300 aqui da Pokémon. Ah, não, 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 não. Vou te ajudar, vou te ajudar. Qual Pokémon você quer ter? É o Zapdos. Eu achei o tempo, eu achei tudo. Uh, nice. Zapdos? É. Tem Craft Table aí? Tem. Tem ali. Tem aqui, 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 ó. Aqui, aqui, aqui. Não, aqui, aqui na frente. Aqui na frente, mais perto. Ó, vem cá, ó. Eu vou fazer... Tem aqui, 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 aqui. Tá, que você quer ter o Zapdos? Cadê? Caraca. Pô, mas as três aves é boa, né, mano? Eu vi que alguém tava com monstros. Eu tenho, mano. Eu tenho os do Tempo do Articuno, dos Zapdos. Calma. Pô, o do Articuno eu tava aqui, eu acho interessante. Você coloca aí, você coloca esse Atender Stone aí atrás, 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 atrás. Esse Atender Stone aí do lado do seu... Da Org. Hum. Ah! O que aconteceu? Agora você vai ter que matar 300 Pokémons, amigo. E outra parada. Ah! Eu queria mostrar pra vocês um negocinho. Vem cá, vem cá, rapidinho. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, caralho. Tá vendo aqui na minha mão, né? Esse negóciozinho aqui. É o do Zyker, já, não? É, então, então. Olha aqui o que eu fiz. O quê? Eu já fiz aqui. Ah, você tá invocando ele, não é não? Esse aqui é pra invocar o Zygarde, não é? É, é só pra fazer ele. É mais fácil. Eu vou ter que agora andar pelo mapa. E o quê? Você quer o Dito? Não, eu sou amigo ele. É, eu tenho ele. Tá tentando quebrar sua máquina aí. Ah, não vai nada. Não, não. Não, tô tentando quebrar. Ali é do seu lado. Ah, aqui, 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 aqui. Esse aqui é o Drunk, o Drunk, o Drunk. Ladrãozinho. Nossa, o Drunk tá querendo roubar os bagulho aqui, mano. Quer roubar os Zygarde também, né? Ué. E aí, Drunkão, de boa? Não, tomou, tomou. Esco, tomou. Ô, Drunk, Drunk. Fala, tu. Ah, eu queria, sabe, falar contigo uma parada. Ah, falou, galera. Mas aí, oi. Eu não queria testar seu Pokémon, vamos lá. Eu quero, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Nossa, mano, eu tô meio ansioso com isso, sendo bem sincero. Oi? Quer testar num lugar pra ninguém ver, que é melhor? Qualquer lugar pra mim tá ótimo, Antônio. Vem cá. Não tem problema. Porque agora é um guerra, né? Então, assim, tem que ganhar. Beleza, calma. Cara, eu tô em choque, velho. Cara, eu vou mudar a maioria do meu time, mano. A maioria do meu time vai embora, mano. Eu também acho que eu vou mudar alguns Pokémon. A maioria, eu não vou dizer que eu vou mudar, tá ligado? Mas eu vou mudar alguns Pokémon. Não, eu vou mudar a maioria, né? Ali tem uma arena aqui, ó. Perto da Equipe Rocket. Tem da Equipe Rocket. Faz muito tempo que eu não vim aqui, mas nem aqui. É, cães. Daí te dá mais recordações, né? Mais não, pô. Não foi um tempo ruim. A Equipe Rocket Federal. Ah, então dá boas recordações, então. Desculpa, cara. Boas também não. Calma aí. Então dá médias. Isso aí. Aê. Nossa, foi bem bonitinha a arena. E o Drank fez, né? Mas aí, vambora. Vai, um, dois, três e... Bem. Calma. Pode ir em cima. Aí. Cara, é muito estranho, mas eu sempre tenho que começar com esse Pokémon, velho. Se eu não tomar Hit Cue, ele ajuda a minha equipe inteira. Mas assim, eu tenho... Ah, é que eu tenho uma ataca que é pra acabar com o cérebro, mas eu não vou usar ela porque vai saber que você vai usar no torneio. É. Já era. Pronto, agora o trabalho do CLB tá feito. Ele pode ir de base. Qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é ajudar a equipe. Ah, mas você só deu dano? Não. Eu usei um ataque legal. Você vai ver. Eu acho que eu usei o certo. Eu não sei. Não sei. Agora o Sela foi de base. Eu não sei se ele ajudou muito. Não, é. Só esperar. Conforme o tempo, eu descubro. Putz, esse Pokémon aí vai me lascar, hein, velho. Ou não, talvez. Nossa. Mas acho que vai. Eita. Nossa, você tem o B-Sharp, não é, mano? O B-Sharp é muito OP, velho. Sim, mas ele vai embora. Nossa, o B-Sharp é muito OP. Oh, o Gairados, mano. Uhum. Nossa. Ui, foi de base aí. É que a velocidade do meu B-Sharp tá boa, tá ligado? O B-Sharp, mano? Não. Calma. Ah! Do meu Zeraora. É que eu vi o B-Sharp, velho. Pô, o B-Sharp é massa, mano. O B-Sharp é larinha, mas ele vai embora do meu time. Ele vai embora? Vai. Ele, o Gairados e o Okumor. Nossa, que triste, velho. E o Passaru também. O único que vai ficar no meu time de agora são o Deciduile e o Suikune. Cara, é bom que eu vou testar esse meu Pokémon, porque ele tá sendo muito inútil na minha equipe. Ele é um Pokémon que entra pra perder, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tá muito inútil, cara. Tô ficando muito triste com o Euteronita. É, gastar Mega com ele seria indo pra perder, bem triste mesmo. É, então. É muito triste, velho. E o pior é que ele tá na Natury boa. Ele veio a Damante. Olha lá, ele entra pra morrer, tá ligado? É, também vai ser Close Clombat, né? Mas é porque também tem a Natury horrível, velho. Tá, eu não faço ideia. Cara, todos os Pokémon tem Natury ruim, ótimo. Não sei se tem algum bom. Nossa, aí é triste. Tá, eu vou ter que jogar o meu Astro, né, velho. Nossa, toma. É, o meu Lug é muito OP, mano. No IV deles, ele é 80%, velho. Nossa, tá OP. É, então. Nossa, ele é bonzinho, velho. O Nelice da Ebon é muito bom. Ô, ele é demais, velho. E ele é um inicial legal. E eu só preciso dos remove dele. Nossa, se eu conseguir os remove, ele vai ficar muito OP, velho. Meu objetivo. Beleza. É, o negócio do IV não funcionou. Você acredita? Não. Você secou ali, é. Não. Bem, eu vou usar até um ataque. Nossa, recover. Ele tem, velho. Recover é muito chato. Muito demais, velho. Eu dei o recover com todas as minhas forças, velho. Nossa, imagina. Não, é que o recover é chato mesmo. Nossa, eu esqueci de algo que eu posso testar nele. Beleza. Ô, Kami, desculpa, mas eu vou ter que ser um pouco de bunda mole, tá? Tudo bem, mano. Ó, é só pra testar um ataque, velho. Que é... Eu vou ter que usar o recover. Beleza. Senão eu não ia sobreviver. Agora eu uso esse. Beleza. Espero que dê certo. Agora vai. Ok. Ferrou. Sabe por quê? Ah. Porque meus únicos dois ataques dando dano foi embora. Sério? É. Nossa. E o meu Psyche aqui também. É. Nossa. Ah, nice. Cara, sua equipe tá boa, cara. Tá boa, mas... Mano, ó. Eu vou te mostrar os pokémon que vão embora da minha equipe, ó. Hum. Se liga. Calma aí. Deixa eu só curar aqui meus pokémon. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vai embora. Ah. Tadinho, né, velho? Vai embora também, ó. O B-Sharp... Mas o B-Sharp só vai embora pra você pegar o pokémon que eu quero pra trocar com ele. Qual pokémon você quer? O Chifu. Ah. Aqui, ó. Vai embora também. Ó, dizem que esse meu pokémon é bom, mano. Só que até agora eu não tô conseguindo usar. Mas também porque tá level baixo. É. Só precisa aumentar o level dele. Esse aqui também vai embora. É a fada sensata. Eu consigo ficar em cima dela. Esse aqui também vai embora. Nossa, ele é muito da hora. Isso é novo, ó. Ah, contou. Seus pokémon contou. É, conta. Contou como batalha. Se você quiser farmar, o que a gente pode fazer? Eu deixo você ficar derrotando meus pokémon. Tipo, eu coloco seis pokémon bem level fraco. E você fica farmando em cima de mim, véi. Cara, eu não sei se precisa você, sério. Porque é só ir matar pokémon. É, você também. Bem tranquilo também. Bem, então eu vou ir lá. Vou tentar pegar meus rápidos agora. Vai lá, eu confio. Você consegue. É isso. É nóis. Tamo junto, cara. Nossa, fiz minha batalha com o Kanha e eu ganhei, cara. Então, é. Eu vi que minha equipe não tá tão fraca assim, galera. Só que o que tá me incomodando... Ah, eu nem mostrei pra vocês, né, galera? Pegou o Victini, né, mano? Eu vou tá deixando a print aí, o videozinho de eu pegando o Victini, tá ligado? O Victini é bem bom, mano. Bem, bem tranquilo mesmo. E, cara, eu não sei se eu vou usar o meu Victini. Na real, eu não vi a natureza dele até agora, véi. Vamos ver aqui. Ah, ele é dócil, mano. Vamos ver os movimentos. Confuse. Nossa, ele não veio nem matar aqui, véi. Victini, que é barra e vez e um. E ele é 73%! O meu Victini é 73%, véi. Nossa, isso é muito alto, galera. Isso é muito alto. Tá, eu só quero ver uma coisa aqui. Movimentos? Isso é esse mesmo. Uma semente é plantada no inimigo. Ele rouba o HP do inimigo para curar o usuário a cada turno. Sim, mano. Era pra funcionar pra equipe toda, véi. Isso não era pra funcionar pra equipe toda. Não sei por que tá... Não tá acontecendo isso. Mano, na real, eu vou fazer esse teste. Isso é pra equipe toda agora, galera. Eu vou jogar aqui em um Pokémon aleatório. Uma coisa que vocês comentam, mano. Que tipo, o Celebi, ele é um Pokémon muito bom pra equipe, tá ligado? Pra batalha em si, ele é fraco. Mas ele é bom pra equipe. E se meu Celebi não tá servindo pra equipe, bom, ele vai ser um Celebi inútil. E eu vou ter que descartar ele do time, tá ligado? E, cara, o Celebi é muito fofinho, mano. Eu coloquei o nome do Edicultonete. Que vocês tão comentando os nomes. Eu coloco o nome que vocês comentam, tá ligado? Então, se você quer colocar o nome em algum Pokémon meu que tá sem nome, só vocês comentarem, beleza, que eu coloco. Ah, só pra mostrar pra vocês, mano. Um inscrito meu falou pra eu colocar a Lacoste da Marinha. Eu coloquei. O Ferrinho foi vocês que comentaram. O Fica de Vela também foi vocês que comentaram. Então, todos os Pokémon que eu tenho aqui, tá ligado? É só vocês comentarem o nome que eu coloco, mano. Não tem problema, tá ligado? Fala assim, Crazy, coloca... Vou dar um exemplo. Do Tiranitar que tá sem nome. Coloca Terra no Tiranitar. Vou lá e vou colocar o nome de Terra. Então, bom, vocês que colocam o nome dos meus Pokémon. Eu acho que isso aí acaba sendo legal. É uma forma de interagir com vocês, galera. Eu acho que é uma forma bem interessante de interagir com vocês, velho. Tá, eu tenho que achar um Pokémon, mano. É que o Ekas não vai dar dano, velho. E o meu medo é derrotar um Ekas no Hit Kill, tá ligado? Porque, tipo, se eu derrotar um Ekas no Hit Kill, eu não vou conseguir testar, velho. Tem que esperar, porque aqui nascem os Pokémon level alto. E, tipo, bom, se for treinador ali, é nice. Se for treinador, é muito nice. Vamos ver. Treinador. Vamos ver. Beleza, ó. Usa esse ataque. Tá. Usei o ataque. Beleza. Vamos ser zero. Usei primeiro. Troco o Pokémon. Cara, eu não vou dar ataque, tá ligado? Ó, tá aqui, ó. Tá com 88 de vida, beleza? 88 de vida. Ó, ele perdeu vida. Ele perdeu vida. Tá, ele vai ficar perdendo vida. Ó lá, calma a imagem. Vamos ver. Vamos ver se ele vai perder vida. Ó, não deu ataque. Ele tá perdendo vida. Ele tá perdendo vida. Mas ele não vai dar dano no meu Pokémon. Esse é o problema, mano. Ó, vamos usar o Calm Mind de novo. Vamos ver. Ó, ele tirou dano. Ah lá, recuperou, recuperou. Tá funcionando. Caraca, mano. Cara, isso que é o bom do Celebi, galera. Por isso que eu queria o Celebi, mano. Nossa, mano. O Celebi é muito da hora, galera. Caraca, o Celebi é muito show de bola, galera. Não tem como eu descartar o Celebi da minha equipe. Não tem como, mano. De verdade, mano. O Celebi é muito bom. E um Pokémon que eu tô me impressionando bastante, galera. É o gatinho, velho. O gatinho tá muito forte, rapaziada. Tipo, eu não esperava que o gatinho ia ser tão forte assim, mano. Caraca, mano. Mano, e olha a velocidade dele, mano. 361 de speed, cara. Se esse monstro aqui chegar, tipo, a 380 de speed, ele vai ser um monstro, mano. Tipo, ele vai ser um monstro. Vou até aumentar o speed dele. Eu vou diminuir. Tipo, o speed do Celebi já tá 230, né. Vamos ver aqui o speed dele. Ah, 206. Mano, eu vou chamar o Kratos pra batalha, mano. Chamar o Kratos. Kratos. Boa batalha. Boa batalha. O bom que eu não vou com os Pokémon da minha equipe, tá ligado? Pra não ficar mostrando pra ele. Tá, eu vou tirar a Fandacinha Insata. Calma. E colocar o ferrinho. Nada, não. Só pra... Vou falar. Só pra brincar. Mano. Quer apostar algo? Vamos ver. Então, vou lá. Cara, tô mudando meu time, tá ligado? Eu já pensei nisso, tá ligado? Eu já pensei muito nisso. Se for apostando... Tá, não sei se ele vai aceitar. Ainda não. Tá safe. Eu só queria testar mais Pokémon. Ele não aceitou, mano. Só queria... Se tem um... Ele tá upando. Nossa, ele tá upando. Mano, eu queria saber se tem um Zorua também. Senão, eu vou pegar aquele Zorua. Zorua pode ser um Pokémon interessante. Mas eu já tenho. Eu tenho dois Zorua. Um é Krik. E o outro Zorua é... Isso é horrível, horrível. É, galera. Agora eu vou depender da ajuda de vocês, velho. Porque, bom... Estamos numa guerra. Eu estou meio perdido. Eu não sei o que fazer. Tá ligado? Eu não sei qual Pokémon descartar. E agora cada ajuda vai ser muito útil. Que nem o Krinzo falou pra eu não usar o Ferrinho. E usar o Reatran, tá ligado? Usar o Reatran. Os ataques dele. Ele tá bem melhor. Tudo. Tudo. Ele tá melhor. Tudo. Ele tá melhor. Tudo. 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 Ele tá melhor. Porém, galera. O Ferrinho tem o Sword Dance, mano. O Sword Dance faz subir todos os estados. Uma dança frenética para elevar o espírito de luta. Aumenta consideradamente o status de ataque do suado, mano. Então, tipo... Não é só o ataque. Não é realmente o ataque e o speed, mano. Então, velho. O Sword Dance é algo que pode ser muito bom. Tipo... O Sword Dance pode mudar a batalha. Que nem o Calm Mind, velho. Que nem eu coloquei o Calm Mind aqui. Olha lá. O usuário calmamente concentra sua mente e acalma seu espírito para elevar esses ataques. Special e Special Defesa, galera. Então, bom. Fica bem apelão, galera. Tipo... Fica muito e muito e muito apelão. Ah, mas é isso. Então, mano. Eu não tenho muita coisa para fazer. Eu cheguei atrasado. Então, peço desculpa aí para a galera aí que eu cheguei atrasado. Não sei que eles não podem assistir meu vídeo. Mas, então, galera. Tô pedindo desculpa por vocês. Beleza, eu vou estar ligado porque eu vacilei. Mas é isso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica o botão com o gostei, beleza? Se quiser me ajudar fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mano, eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite. Meio sucesso aparecendo aí na tela. Então, segue lá para dar aquela moral. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziada. Obrigado.